Isso é online. Bem-vindo ao Blackout, soldado. O match está a começar. Que história é essa que tu está perdendo dinheiro nas casas de apostas? Perca o dinheiro direto, Caio. Direto. Comigo que é GG? Na fábrica, na fábrica. Vamos cair aqui para borrar. Ah, eu perco porque... É, hoje a live vai ser só de derrota, hein? Está complicado. Pô, saudade de quando eu era bom nesse jogo, hein, mano? Tinha vezes que eu caia assim nos bagulho e negava. Não sei o que eu falei. Não, filho, relaxa. Eu arrebentava agora. Agora é só tristeza. Eu não sabia que estava fazendo a aposta, não? Estava de cambista, não, Caio? Eu caí aqui para ser pertinho do Helio. O cara veio e roubou o Helio. Azarento. Mas eu perco, mano. Eu perco dinheiro, hein? Minha mãe... Minha mãe falou que se eu... Se eu não parar de apostar bagulho de casa, de jogo aí, é para eu parar de ir na casa dela. Lá dentro. Lá não piso mais, não. Meu louco, velho. Está tirando a favela, hein? Ela falou, ah, tomar no teu cu. Meu Deus. Tanta coisa para gastar dinheiro. Fica gastando dinheiro com um negócio de jogo. Jogo de futebol ainda. Já não deu certo jogar futebol. Agora quer ficar perdendo dinheiro de outro jeito. Usei a plaquinha, ó. Não fui, ó. Eita diabão, hein? O que que eu? Oi, minha mãe me xinga pra caramba, doida. Ela não tem papo na língua, não. Ela é pior que eu. Alô. É, minha mãe é pior que eu. Tô com dois carregadores lendários aqui, se alguém quiser. Pô, se você der um eu te peço até em casamento. Cadê? Cadê você? Aqui, ó. O planejamento de revista vai chegar em 1 minuto. Enfimando o inimigo. Inscreva-se. Vem aqui, mulher. Peraí, peraí. Deixa eu fazer o rolê aqui. Fica em pé. Fica em pé aqui na frente aqui. Aí. Cadê? Dá o dedinho aí pra mim. Você não deu a aliança. Dá o dedo, filha. Se você não der o dedo, não tem como. Olha o paulado aí, ó. Aí, isso. Você aceita se casar com esse humilde ruchador que joga mal ultimamente? É, aceita. Ah, então tá tudo certo. Vambora. Jogaram uma bomba aqui, mano. Que susto. Quero até granada. Belmiro com ciúmes, ó. A granada é como se fosse os fogos de artifício pela união, entendeu? Ah, tá. Fiz mal, então. Esse aqui tava com ciúmes, não sei. Ô, ô, Caio. Eu não vou voltar pro grupo lá, não, mano. Tá ligado? Tipo... Ah, tá ligado. Ah, mas aquele seguidor do Fulizeira lá é tudo árabe, doido. Pô, eu vou fazer publicidade... Eu vou vender publicidade pra brasileiro. Não vou vender publicidade lá pra parábia saudita, não. Aquela aceitada mais pensada da vida. Vixe, filho. Chegou em casa, não tem nem comida, mas é só pau e água. Eu não vou voltar pro grupo lá, não, mano. Tem... Tem uma galera lá que... Quando eu tinha... Aqui agora não tem mais treta com o Evandro nem com a Nader, tá ligado? Mas quando eu tinha, mano... Tinha uma galera lá que... Que ficava com muito leve trás, mano. Então ele me bloqueou no Instagram dele. Porque o que eu vi dele lá era só... Deve ser... Qual que é o Instagram dele, Caio? Do Fulizeira. Não, mas a agência é de boa, mano. Comprar seguidor é um bagulho de boa também. O bom de...